Olá, aluno! Nós vamos hoje continuar o nosso curso à distância, utilizando várias ferramentas e plataformas. Nós vamos começar a usar o PowerPoint desta forma, vou tentar gravar com vocês, vamos ver se fica bom o áudio, o vídeo e tudo mais. Eu preparei a aula de função pancreática, uma aula curta, seria a próxima aula logo na sequência, depois de diabetes e glicemia. Vamos ver como é que fica, eu gostaria de um feedback de vocês para ver se o áudio está bom, se o vídeo está bom e tudo mais. Então, vamos começar a estudar um pouquinho sobre o pâncreas, nós já começamos inclusive a falar sobre o pâncreas na aula de diabetes. O pâncreas é uma glândula, uma glândula que se divide em duas formas, ela é mista porque ela também produz material hormônio, ela produz moléculas hormonais e libera no sangue e também possui a produção de enzimas. E essas enzimas digestivas são liberadas para fora, são liberadas no duodeno. É um órgão relativamente pequeno, ele pesa mais ou menos de 60 a 140 gramas. Ele está, aqui está mostrando para vocês a estrutura básica do pâncreas. Veja que o pâncreas é alongado, ele tem nessa região central aqui um canalículo e na medida em que esse canalículo vai passando, ele desemboca no duodeno, ele pode desembocar no sistema cardiovascular ou no sistema vascular e liberar hormônios. De certa forma, nós podemos dividir o pâncreas na porção de cauda. Essa região aqui é a região que costuma produzir as moléculas que são liberadas para fora, que vem para o duodeno. Então aqui a produção das enzimas, de bicarbonato e tudo mais. Depois nós temos uma região de liberação parácrina, são secreções parácrinas, que é a metade mais ou menos do pâncreas. E na região de cabeça do pâncreas é onde acontece a produção de insulina, glucagon, das questões dos hormônios. Isso, propriamente dito, que não é o tema da aula de hoje, isso aqui foi o tema da aula passada, tá bem? E claro, as enzimas digestivas, que é o tema da nossa aula de hoje, para avaliar a função do pâncreas, ou a capacidade que o pâncreas tem de produzir o que tem que produzir, ela é produzida então na região caudal e é armazenada nesses ductos e liberada durante o processo digestivo para o duodeno, que é esta região que está colocada aqui para vocês, tá bem? O pâncreas está localizado logo abaixo do estômago, ele está na região abdominal, logo abaixo do estômago, claro que aqui é a região do odeno, do odeno ele se comunica ao estômago diretamente, né? Aqui na parte da região superior, então ele está disposto nessa região. É claro que se você tiver qualquer tipo de lesão no pâncreas, a dor ou os sintomas, ele vai ser um sintoma difuso por todo o abdômen, né? É claro, na maior parte das vezes na parte superior do abdômen, mas não necessariamente. Então, por ele estar disposto nessa região, se tiver qualquer trauma ou qualquer situação que leve a uma inflamação do pâncreas, os sintomas vão ser muito difusos, na verdade. Vamos começar a trabalhar um pouquinho com vocês. As principais patologias que acometem o pâncreas, vamos começar pela inflamação do pâncreas, o nome disso é pancreatite. A pancreatite pode ocorrer de forma aguda. O que quer dizer de forma aguda? Eu tenho uma lesão, eu tenho um trauma, essa lesão estabelece um processo inflamatório, e assim que essa lesão some, assim que o trauma some, assim que o que causou a lesão some, a pancreatite tende a sumir junto, né? Então, como é que se caracteriza esse tipo de situação patológica? Então, é um episódio isolado. Aconteceu por alguma razão um trauma, uma pancada, por exemplo, né? Ela é repentina, de maior ou menor destruição enzimática difusa do tecido pancreático. Então, imagine que esta lesão, que estabelece a presença da inflamação, libera enzimas, essas enzimas produzidas pelo próprio fígado. Essas enzimas, durante esse processo, elas vêm para o sangue. Então, as enzimas digestivas, que deveriam ser liberadas no ducto pancreático e no duodeno, acaba sendo liberada no sangue. Então, eu começo a detectar a presença de enzimas pancreáticas no sangue, em alta quantidade. Bom, o pâncreas volta ao seu estado normal, é reestabelecido após a remoção do que causou esta patologia, o que causou esse trauma. Por isso que ela é chamada de aguda. Bom, então vamos discutir agora um pouquinho das causas da pancreatite aguda. Então, o que poderia levar a esse trauma momentâneo, né? Essa inflamação momentânea. Então, pode ser um problema da vesícula biliar, né? Uma doença na vesícula biliar que acaba se refletindo também no pâncreas. Isso é o mais comum das pancreatites, né? Outro motivo que pode levar a pancreatite aguda é o consumo de álcool, de forma excessiva. O que aumenta a secreção pancreática, causa obstrução do canal, né? Daquele canal que leva as enzimas e causa também aumento de gordura no sangue. Outra causa muito comum de produção de pancreatite é o uso de medicamentos. Principalmente alguns tipos de antibióticos podem levar a pancreatite. Outra causa seria um trauma ou uma pancada no local. Ou se você tiver aumento de cálcio no sangue. Também muito comum apresentar ou causar pancreatite. Um outro tipo de inflamação do pâncreas, também pancreatite, claro, só que agora ela é crônica. E o que difere uma aguda de uma crônica? É que eu não removo o que causa a lesão. Se eu conseguir retirar o que causa a lesão, a pancreatite tende a voltar, o pâncreas tende a voltar ao estado de função normal. Porém, se eu não removo o que causa a lesão no pâncreas, eu continuo com o processo inflamatório que tende a se cronificar. Ele muda completamente a transmissão, a forma de estabelecimento da inflamação e ela passa a ser chamada de crônica. O que leva a isso, né? O que é, na verdade, uma pancreatite crônica? Então, uma lesão inflamatória crônica era caracterizada pela destruição de fibrose do parenquima isócrino. O que quer dizer isso? Eu tenho agora uma destruição muito mais profunda do pâncreas. Eu atinjo o parenquima do pâncreas, que são as células que realmente fazem a função do tecido, do pâncreas, no caso. E a perda dessas células pode se tornar irreversível. Então, isso começa na parte exócrina e conforme vai aumentando a pancreatite ou a manutenção da inflamação, ela vai atingir também a parte endócrina, mas isso muito posterior. Então, primeiro começa a destruição mais profunda da região exócrina e depois a endócrina. Acaba também produzindo diabetes, por exemplo. Podem ter momentos, mesmo dentro da pancreatite crônica, que ela se agudiza. Então, eu tenho uma pessoa que tem pancreatite crônica, ela não tem dor todos os dias, todas as horas, todos na mesma intensidade. Por quê? Porque o processo não é linear. Então, ele começa, ele é sintomas básicos, aí agudiza, os sintomas ficam muito mais evidentes e depois voltam ao estado normal. Agudiza, volta normal. Então, pode ocorrer ataques semelhantes ou sintomas semelhantes à pancreatite aguda em algum momento, né? Quando a doença fica mais aguda, mesmo ela sendo crônica. Causa uma pancreatite crônica. Então, aqui veja, é um caso de abuso de álcool, o mais comum deles, né? Aqui, uma pessoa alcoólatra, já que tem um grau de ingesta diário de álcool, pode levar a uma pancreatite crônica, porque o estímulo não sai, o estímulo não sai, o álcool lesionando o pâncreas. Um outro motivo é quando eu tenho aumento do paratormônio, é o PTH. Também pode levar a um processo de pancreatite crônica. Aumento de cálcio. Se o cálcio tiver aumentado por muito tempo, você também gera pancreatite crônica. E quando eu tenho aumento de gordura no sangue, também pode levar para a pancreatite crônica. O que é que eu sei que eu tenho uma pancreatite crônica? Tem várias formas. Você pode fazer exames de imagem, ultrassonografias, né? Para você avaliar o aspecto do órgão, né? É uma forma de você fazer. Mas a gente pode utilizar, por exemplo, a presença das enzimas digestivas no sangue como característico da lesão no pâncreas. Então, eu posso usar o perfil bioquímico pancreático para se estabelecer a presença da pancreatite ou não. Então, a amilase. A amilase é uma enzima, ela não é só pancreática, tá? Ela tem produção, por exemplo, na saliva, na glândula salivar. Mas o pâncreas é o grande órgão produtor da amilase. Esta enzima, ela é liberada para a digestão do amido, né? Quando a gente faz ingesta de carboidrato no duodeno. Então, toda vez que você faz ingesta de carboidrato, você tem liberação de amilase no duodeno. Quando você tem lesão do pâncreas, essa amilase passa a ser, agora, a presença dela passa a ser detectada também no sangue, né? Então, está aqui colocado para você o que faz uma amilase. Amilase, ela hidrolisa a ligação glicosídica do tipo alfa-1,4, né? Que é o que tem no amido, no glicogênio, por exemplo. Se você tiver a liberação dela no sangue, como é que ela se comporta, esta enzima, né? A amilase no sangue. Claro que eu vou chamar agora de amilasemia. Presença de amilase no sangue. E como trata-se de um aumento, né? Porque você teve uma lesão, vou chamar de hiperamilasemia. Como é que se dá a hiperamilasemia? Então, duas a doze horas depois do trauma, depois de começar o processo inflamatório, ela vai aumentar muito no sangue. Então, ela não se comporta de forma linear. Então, se você retirar o sangue, né? Fizer a coleta de sangue. Nesse intervalo aqui, de duas a doze horas, do início do ataque da pancreatite aguda, eu percebo uma hiperamilasemia pronunciada, né? Que pode se estender, inclusive, até setenta e duas horas. Mas, por outro lado, se eu estiver numa situação de uma semana de pancreatite aguda, eu já não consigo mais detectar a presença da amilase no sangue. Então, a amilase é importante no momento inicial da pancreatite, né? Até mais ou menos setenta e duas horas, depois começa a cair. Claro, evidente, não é também muito rápida a queda, mas começa a cair. E ela é pouco sensível. Por quê? Porque há outras regiões do corpo que produzem amilase. Então, a presença da amilase no sangue não fecha diagnóstico de pancreatite. Pode ser uma outra causa que tenha levado à presença dela. Mas indica também a pancreatite. Para a gente ter uma certeza mais específica de pancreatite, nós vamos considerar a presença de uma outra enzima pancreática também no sangue, que é a lipase. Então, eu vou sempre trabalhar com estipar. Presença de amilase no sangue e presença de lipase no sangue. O que é a lipase? Lipase é uma enzima que hidrolisa os triglicérides. Quando a gente come gordura, triglicérides, então ela vai fazer a hidrólise, a quebra, a liberação dos ácidos graxos. Então, ela é liberada sempre que você ingere gorduras. E se você tiver uma lesão, pode ser aguda, nós vamos ter um aumento da lipase no sangue. Lembrando que lipase no sangue é lipazemia e aumento da lipase é hiperlipazemia. Só que ela é um aumento muito mais prolongado do que a amilase. Então, ela é muito mais específica também do que a própria amilase. Então, se você tiver um aumento de lipase no sangue sem a amilase, é muito mais indicativo de pancreatite do que se você tiver só o aumento da amilase no sangue sem ter junto a lipase aumentada. Pode indicar também uma pancreatite, mas é muito menos específico, porque a amilase não é só produzida pelo pâncreas. Então, é sempre comum a gente fazer uma associação entre a dosagem de amilase e de lipase no sangue. Se você fizer a soma, ou se você considerar a amilase junto com a lipase, você tem uma possibilidade de diagnóstico em torno de 98% garantido de pancreatite, sem ter exame de imagem, só usando o perfil bioquímico. Então, eu vou deixar agora com vocês um caso clínico que é importante que vocês tentem resolvê-lo, principalmente veja os aspectos e os sintomas, os sinais que são apresentados nesse caso. E nós vamos discuti-lo no nosso momento de aula, porque a nossa aula está prevista para sexta-feira de manhã. Então, na aula de 40 minutos que nós vamos fazer pelo Zoom, nós vamos discutir esse caso clínico para ver se o que foi exposto hoje ficou claro para você. Então, eu vou ler o caso aqui. É um caso simples, com os principais sintomas de uma pancreatite. Então, HPS, casada, três filhos, sedentárias, nega fumo ou álcool, estressada com as atividades profissionais, especialmente no último mês, quando perdeu uma importante causa judicial. O exame físico, o que aparece para nós? Ela é lúcida, equitérica, sudorética, apirética, pressão arterial de 1515 por 70 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, frequência respiratória de 25 metros por minuto, abdômen levemente distendido, com ruídos hidroaéreos, diminuídos e dor à palpação profunda, depigastro e hipocôndrio direito, sem megalias ou sinais de irritação peritonial. Demais informações do exame físico sem alteração. Então, vamos agora para o exame clínico, o exame laboratorial. Então, o hematócrito dela deu 46%, a hemoglobina deu 115 gramas por decilitro, os leucócitos foram milímetros cúbicos, com 82% de neutrófilo e 16% de linfócitos. A bilirrubina total deu 9,2 gramas por decilitro, a bilirrubina direta, 8, a ALT, que é uma enzima hepática, 92, unidades internacional por litro, a ST deu 78, a fosfatase alcalina deu 400, a gama GT, 80, e a amilase deu 1.249 unidades por litro, e a lipase, 87 unidades por litro. Radiografia de abdômen mostra padrão de gás inespecífico, sem pneumoperitônio. Bom, então, é importante que você busque as informações relacionadas à amilase e lipase, veja os valores de referência que são indicados para essas duas enzimas, já que nós estamos falando de função pancreática, veja se há aumento delas, ou de uma ou das duas, para que a gente possa concluir alguma coisa a partir desse caso. Faça um convite a você entrar no Google Classroom, onde as aulas vão ser colocadas, bem como os PowerPoints das aulas, faça o convite também para o chat via Zoom que nós vamos fazer no dia da aula, e até a próxima.